Eu tenho tocado na noite em pubs, né, Madame Soutour, Revolution Pub, essas casas ali com Jacaré Paguaro. Tenho tocado com o Anderson Mercoso, que é um cara incrível. Ele toca as músicas com harmonia igual, a sauna de pop rock anos 80, anos 90. Usa aquela técnica de sete cordas e consegue fazer solo e bass ao mesmo tempo. Um cara incrível, quem quiser assistir, assiste. E também com o Bebeto da Rocha, que é o cara que tem uma voz de trovão. Também já tocou com outro toque. Ele consegue fazer a noite tocando hard rock, né, Queen, Guns N' Roses, Scorpions, assim. O cara consegue fazer um repertório só tocando aquela nata do rock pesado, que fez sucesso, que tocou na rádio, né. Então, galera, nessa quinta-feira eu vou estar no Revolution Pub, tocando com o Anderson, que ele toca que era incrível. Vou estar lá apresentando também meu novo kit, né, um kit eletrônico muito bacana, né. Começa às oito e meia, né, às vinte e trinta. Fica na freguesia, né, na comandante Rubensilva 448. Apareçam lá. Som é de primeira. ...